E aí 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 Ué, recebeu uma edificação, rapaz A idade? Pô, André, não vai ficar na live, André. Fica na live, dedé. Fica na live, dedé. Salve, gurizada, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bom? O lançamento. Pra PC, lançamento. Vou jogar o Mirai versão do PC, viu, gente? Não, André, nós estamos todos felizes. Fala, Marcelo Duarte. Muito obrigado, mano. Fala, Kelvin. Salve, salve, Juan Lacerda. O Edson Rodrigues. Salve, meus amigos. Ou mesmo não vai pesar muito o jogo aqui com Ray Tracing e tudo, né? Versãozinha de PC, gurizada. Pessoal, já vai deixando aquele like. Compartilha, viu? Jogo mais difícil do Play 2. O Tigre e o Dragão. Não conheço. Infelizmente, eu não vou poder ficar. Ah, mano. Tranquilão, tranquilão. E aí, Nath? Fala, Wesley Alcântara. Victor Campos. Vai deixando o like, hein, moçada. Quero ver o like subindo aí, hein? Pior. Ô, Jonas, e aí? Como é que tá? Fala, Felipe. Oi, Heróite. Boa noite. Anderson, Souza, salve. Finalmente vamos ver o Miranha. Aqui, ó. Já vamos ver aqui, ó. Novo jogo. Incrível. Português do Brasil. Tá, o jogo tá todo em português, eu acho. Tá em português, vamos ver. Acho que é isso. Sim, bora. Ô, Nath, bota ela pra mim, por favor. Lá no grupo. Dá uma excitada no like, Felipe. Clica no like, velho. Cara, esse jogo é muito... Fala, Ricardo. Salve, mano. É o Miles? Não, é a versão do primeiro medalhão. O primeiro medalhão. Era o Homem-Aranha. Oi, amor. Tudo bom? Saudade de ti. Vamos play 4 ali, ó. Que bonito. Ricardo, JL e Ricardinho. Salve. Tá na página. Boa, Nath. Quero ver o like aí, hein, gente. Quero ver o likezinho subindo. Quero ver a bolinha do like subindo. Boa, Nath. Obrigado. O que é que tu tá fazendo, Jonas, velho? O que é que tu tá rindo aí, guria? Onde baixou esse pra PC, né? Steam. 250 pila. Num site chamado Skid Row Reloaded. Só isso eu posso falar. Em Play 3 não existe. Pera aí, vamos botar a legenda, né? Ativa a legenda. Tá, também. Gráfico, como é que tá? Do jeito que eu deixei, beleza. Fisk. Ai, que o Homem-Aranha bonito, gente. Galo, gente. Muito realista. Pois é, velho. Fiquei sabendo, Jonas. Tava falando com ele. Mandou uma foto do pé dele. É o amigo. Joker sede. Salve, mano. Não é dublado? É. É. Tem uma coisa que eu sou igual o Homem-Aranha nisso. Quantas atrasadas. Sou o Miranha. Fala, Diego. Salve, Mario. Ô, Ricardo. Dá pra rodar no teu PC, cara. Esse jogo, ele tá bem otimizadinho e, tá ligado? Não preciso de algo tão pesado pra rodar ele. Ih, sou o Miranha, velho. Cara, esse jogo é lindo demais, mano. Tá louco. Vamos passar do pirocópio. Uhul. Capitão Watanabe. Já pegou ele? Não. Estamos na torre física, aguardando o mandado. Posso participar dessa festinha? Atourou o dedo? Pois é, mano. Ele mandou uma foto, meu amigo. Fala, tia, aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, que nós somos o Miranha. Gurizada, vai deixando o like aí e compartilha, viu? Então, vamos indo e seguindo o pirocópio ali, ó, gurizada. Eu quero passar desse helicóptero, ele não deixa. Moçada, vai deixando o like aí, viu? Trabalho real. Seu Homem-Aranha já é o trabalho real. Parece que a Yuri chamou a Cavalaria. Ihul. Aí, ó, vou chegar primeiro que o helicóptero. Salve, Ricardo Milos. A live tá legal? Segue nós aí, então, véi. Por que que tá na bad, Ricardo? Fala a verdade, fala pra nós. Olha o Antônio Nigoski. Valeu, mano. Nisgoski. Muito obrigado aí pelas estrelinhas. Curizada, clica na estrela aí. Pode ter estrelinha grátis aí pra vocês, viu? Prontos pra dose fresquinha de sofrimento diário? Dose fresquinha de sofrimento diário. Ok. Boa vez, minha mão tá mais pesada hoje. Próximo. Valeu, Antônio. Tamo junto, mano. Jogo é muito top, cara. Esse jogo é top demais, véi. Eu tava muito ansioso pra vir a versão de PC dele. Ah, levei um tiro. Levei-lhe um tiro. Ô, Miranha, vai no cara ali, véi. Toma. Coitado. Tem muita gente metida com o Fisk. É muito top a jogabilidade com o Miranha, mas a jogabilidade do jogo do Batman é melhor. Joguei o cara no fogo e foda-se. Me chama de Homem-Aranha, não de Spider-Man. Tomei-norei. Prendi ele no chão. Dobrou o golpe ainda, véi. Salve, Henrique. Onde você tomou, Henrique? Toma aí, pô. Ricardo do JL. Salve, Ricardo. Times Square, meu amigo. Mano, o Web Swing aqui é muito bom, véi. Tá louco. A sensação de velocidade é muito foda. Muito parecido com o do Batman. Sim, copiaram bastante a jogabilidade de combate do Batman, né? É muito top esse jogo, mano. Muito top. Like, 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 moçada. Clica na estrelinha, Henrique. Gurizada, clica na estrelinha e olha o saldo, viu? Pode ter 55 grátis. Mete bala. A voz. Sai daqui, Spider-Man. A gente dá a conta. Tá. Valeu pela confiança, galera. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. É só um cara. O que é isso? Ele não tem respeito. Vocês viram isso? Por que você não morre? Isso vai te deixar quieto. Mirando as porradas. Hum? Quase levei. Cobrou o golpe ainda. Olha o Ray Tracing pegando, meu amigo. Não sei se dá pra ver o Ray Tracing bonitinho aí no... Vamos lá. Dá pra ver o Ray Tracing bonitinho aí pela live? Barra de foco cheia. Ok. Fala, David. Uma grana? Pode mandar. Ai, cara. Vai, tranquilo. Ô, gurizada, o Pix aí aparece na tela. Quem mandar, viu? Se for pelo comentário que tá fixado. Vai aparecer na tela, tá bom? Tá bom. É só clicar no comentário que tá fixado, mano. É molezinho. Aí aparece na tela como se fosse estrelinha, entendeu? É bem molezinho, velho. Roberto Santos, salve. Vamos, vamos. Eles desativaram os elevadores pelas escadas. Vou pro pai. Vou pro pai. Eu prefiro algo mais direto. Fala, Biel. Isso aqui é igual ao Batman também. Não é o verdadeiro Homem-Aranha? Como assim, Diego? Isso dá pra te botar teu nome daí, Ricardo. Dá pra te botar teu nome, tá ligado? Estou vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar que o jantar de amanhã tá de perto. Com certeza. Olha só, eu preciso ir. Tome. Tá bom. Te amo. Também te amo. Acabou, bravo. Os carinhos descendo de rapel lá, que legal. Tá. É possível que eu subir a barra, tá, 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 tá. Ó, linha e triângulo. Acho mesmo que isso acaba bem pra vocês. Toma. Por que você está se batendo? Toma. Vamos ao próximo. Ó, mano. Que isso, Spyder? Tomando na orelha. Toma, então. Pegou no ar. Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. O que? O do Play 4 tem mais... Ah, sim, eles mudaram, né? Eles mudaram o modelo de rosto do Spider-Man. Eu também gostava mais do outro. É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Salve, Roberto. Tudo bem, mano? Mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Bom de polar. Barbaridade. Aí eu vou deixar nós com a boa tarde. Vem cá. Tô bonitinho quando eles estão distraídos. Tô bonitinho quando eles estão distraídos. Por que não tem guarda-forma no X-Bom? Tô louco, mano. É da assistência técnica? Esqueci minha senha. Ele não pode até o terminal. Salva isso. Aviso. Exclusão total iminente. Achava que os caras de TI do meu último emprego eram grossos. Fica legal o gráfico aí pra vocês, grusado. Toma. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Tem canal no YouTube? Meu celular não aguenta editar vídeo. Ah, isso é foda, sim. Ainda tem roupinha? Qual roupinha? Eita. Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Eite, é o rei do crime. Passem por ele! Destruam tudo! Olha a sua volta! Eu preciso! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, foi uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Eite, a escola é o que tem e sob controle ficará livre. Então, Fiji será sua na roupa. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É, Pedro. Bom, se prepara pro evento... Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Ali! Coitado! Jogou lá embaixo. Aquele ali se quebrou tudo. Esse ali se quebrou tudo. Coitado. Coitado nada, cara. É o crime, mano. Live no YouTube pelo celular? Acho que dá, velho. Tudo limpo. Eu acho que dá, mano, velho. A roupinha do Homem-Aranha. Acho que as bombas são parte do pano de fuga do Willy. Manda ela no grupo pra nós ver. Acho que estão presos. Faça o varelo. Nós procuramos as bombas. Coitado! Acabar as pessoinhas aqui. Resmão, se abaste! Evacue no prédio! Tem mais pessoas por ali. Tá bom. Vou resgatar eles. É só tu pesquisar como é que faz, mano. No YouTube eu não sei como é que é. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguir ajudar, ajude meus queridos. Tá bom? As perninhas do Mirenha. Que bonitinho. Vai! 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 Ele conseguiu! Vamos! Vamos! Poderia olhar o Mirenha aí? Claro, Ricardo! Aí, velho! Cuidado! Aham. Cuidado! Ele tá se mexendo! Não deixa você... Por quê? Eu não te nudo. Hihi! Fala, Mauri! Tudo bem, mano? Não, não tem nada, não acha? Você não desmai essa aí, bacana. Não! Uhum. É o dia nacional do míssil, ou sei lá? Dia nacional do míssil. Opa! Tá, fica aí no chão, hein? Boa. É o dia nacional do míssil? Mandei já. Depois eu vejo ela com o Rolpinho de Miranha. Calma, gente! Tem pra todo mundo! Fica aí. Você não devia tentar. Beleza, essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Ótimo final de semana pra nós, meu bruxo, velho. Tamo junto. Agora é a vez do rei do crime? Não, ainda não. Só um miranha, porra. Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo? Certo, agora essa imagem não sai da cabeça. Então o plano de vocês não deu certo. Ô, louco. É uma coronhada na boca. Levar uma surra. Ele não pode entrar no escutório. Deixa o palo, né? Gráfico bem realista. Tá muito foda o gráfico, né? Fala, Wilson. Tudo bem? Tá rolando o pinhão. Claro que tá rolando o pinhão. Como é que tu acertou? Como é que tu adivinhou? Tamanho do escritório do cara. Claro, é o rei do crime, né? Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. É o remaster, né? O amor. Rebara o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua polícia acaba agora. Pro Wilson, é pinhão que eu ainda tô te vendo. Hoje, pinhão, ontem e pinhão sempre. Play 4 e play 5 esse jogo, gurizada. Essa versão que eu tô jogando é de PC, tá? Não precisava. Então sou hoje essa versão aqui. Preciso de uma defesa. Tá recarregando. O que tá fazendo? A outra. Salve, Luan Borba. Salve, Pedro. O que foi, Willy? Pedro Calderip. Eu vou destruir você. Esse é da hora. Traz mais vezes. Dá pra trazer, mas o problema é que a galera não compartilha, tá ligado? A galera prefere os mesmos jogos. Vou jogar Resident Evil 4 e já era. Isso me deu uma abertura. Ui. Ui. Tem R4, mas não adianta. Foda-me algo que eu disse. Tem que jogar o que dá público, né? Você já era, Willy. Eu ainda nem comencei. Você é o pretendeiro dessa cidade. Jogo do demônio. É, ainda não terminamos ele. Vocês sabem o que fazer. Sérquem ele. Sérquem ele. Ah, rasgou tudo minha roupinha. Era a única que eu tinha. Onde é que eu tinha? Você não soube nada. Ele é muito rápido. Não quer ver. Eu fico sem pra isso. Caramba, mano. Olha o tanto de vidro que tirou. Não. Eu posso cuidar sozinho. Onde estão os reforços? A porra, mano! Olêêê! Ui! Queza? Zelda? Zelda? Eu não quero jogar zeldinha, velho! Tome! Cara, ele é muito forte também, né? Tome! Toma! 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 É o Kratos surrando o Ícaros, ó! Ó a referência! A gente se beija agora! A gente se beija agora! Ficou encasulado! Agora vai liberar a cidade pra gente andar, gurizada! O jogo é muito bom, tá louco! Vai deixando o like aí, moçada! Deixa o like e compartilha pra fortalecer, beleza? Vou compartilhar aqui também! Belezinha! Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu! Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Tenho que ir! Olha, boa sorte, Willy! Tô achando que você vai precisar! Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem! E é mesmo! Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! E do crime é um vilão foda, mano! Olha o gráfico desse jogo, meu irmão! Tá, agora eu ganhei pontos de habilidade, né? 6 pontos de habilidade! Vamos dar ele aqui, ó! Mete ele! Mete ponto de habilidade aqui, gurizada! Essa é a habilidade do marido de abrir potes! O que é isso daqui? Segurar pra... Direto pra atirar deles? Não, deixa eu ver! Aumenta o alcance do abate! Isso aqui é importante depois! O que mais que tem aqui? Atacar, tá bom! Descendo o quadrado assim que atingi pra gerar... Não! Vamos usar uns pontos de habilidade, né, gurizada! O gráfico desse... A placa de vídeo também ajuda bastante! É, a placa de vídeo ajuda pra caramba, mano! Escure quadrado e pressione ela em uma direção pra fazer ele com o bracismo! Vamos fazer porque é bonito de andar na cidade assim! Hihihi! Ah, não tenho... Cabo, meus pontos! Beleza! Parker, cadê você? O conselho vai chegar logo! Precisamos passar a ver esse campo de equipamento! Tô chegando! Só faltam umas quadras! Ah, acho que vou fazer isso sozinho! Não, espera! Não é seguro! Só umas quadras, né, ô Miranha? Adoro o entusiasmo do doutor, mas às vezes ele se mete em apuros! Melhor me apressar antes que ele se machuque! Fala, Vitor Gonçalves! Já jogou o Alone in the Dark do Play 1? Cara, não joguei! Nunca joguei nenhum Alone in the Dark! E eu tava vendo que acabou de anunciar um Alone in the Dark novo, né? Acabou de lançar um novo, mano! Ó vai, Miranha! Curitado, não esqueçam do like aí, viu? Clica na estrelinha que pode ter 75 de graça, viu? Vai ser o remake do 1? Sério? Legal, brother! O que? O que? Henrique Moraes mandou R$2,90. É nóis, nerd! Sempre gostei do seu canal! É pouco, mas é o que eu tenho TMJ sempre, mano! Ô, louco, mano! Que isso! Obrigado, Henrique! Tamo junto, né? Pouco não, velho! Muito obrigado, viu? Obrigado pelo pix de R$2,90, meu bruxão! Tamo junto demais, viu? É nóis! Pensar que... Cheguei novamente... Desculpa! Um tempo atrás, o bloco de vídeo ninguém valorizava! Tava defesa no PC aí, eu já não sei, Wilson! Olha, Giovanni! Ai, que show! Você começou sem mim! A diretora do conselho vai chegar logo! É meu filho! Tudo bem, Parker! Eu inventei o equipamento! Consigo me virar! Eita, perro! Ei, ei, Douglas! Tudo bem? Ah, não! Não! Não é melhor abortar! Ainda não! Calma aí! O que é isso aí? Que tu que é o cara, meu bruxão! Tamo junto, viu? Muito obrigado! Vocês são foda! Pessoal, dá uma força no compartilhamento aí, viu? Tem nem 15 compartilhamento ainda! Dá uma força aí! Quem puder! Só assim pra gente trazer jogos diferentes, tá? Vou ter que focar nos jogos de sempre! Tamo junto, Henrique! É nóis, mano! Que isso! Logo, logo tá ganhando muito bem! Fala, Jackson! Acho melhor você encerrar por hoje, Peter! Mas depois conversamos! É que tem... Tem processador, por exemplo... No meu processador não tem vídeo integrado, né? Como o amortecedor pode ter falhado? É isso que o doutor liberou por hoje, mas... Eu tenho que descobrir o que deu errado! Boa, Nath! Ai, que legal isso aqui, gurizada! Ia ser bem útil pra vocês, hein? Ia ser bem útil, né, gurizada? Vamos ver o que tem de errado com você! E aí, André? Como é que tá, mano? E aí, André? Octavius Industries Esse é chato! Salve, Alex! Tudo bem? Os jogos estão sendo o remake do Play 1 e Play 2! Isso é muito bom! Eu gosto! Isso não teria acontecido! O que eu tenho que fazer? Dá pra eu virar isso aqui? Ah, isso aqui dá pra virar! Consegui! Salve, Alex! Boa ideia mesmo! Quatro meses já! Tamo junto, Jackson! Obrigado, meu querido! Isso aqui é chato! É! Uhum! Tô não entrando muito bem! Mas... Não, mas deve ter ficado bom! Peraí... Ah, eu tenho que dar toda a volta! Parada errada aqui, meu irmão! Vem por aqui! Ou... Ou precisa... Ah, eu tenho que dar toda a volta aqui! Essa é a parte chatinha do jogo, gente! Legal! Tá bom! E agora? Mais um? E agora... Recalibrar a tensão... Game-Aranha no PlayStation! Eu zerei esses dias, cara! Zerei esses dias, mano! É nozes, meu bruxo! Tamo junto! O que eu tenho que fazer aqui? Deixar a voltagem em três, tá? Tem dois, né? Tem dois, né? Oh, yeah! Dá pra você colocar esses puzzles no automático! Eu vou colocar, cara! Porque é ruim pra live, né? É ruim pra live! Eu vou fazer isso mesmo! EA Sports! It's in the case! Vamos ver se deu certo! Vai, que lembro! Deixa eu botar os puzzles no automático, então! Que é acessibilidade, será? Ó, a opção de pular é quebrar cabeças aí, ó! Já era! Vou fazer essas porra aqui! E agora não é mais só a função da abronhazinha, ó! Agora é a função completa! O doutor vem testando novos materiais pra próteses! Ele me pediu pra revisar o trabalho dele quando eu pudesse! Acho que posso fazer isso agora! Valeu, Jackson! Obrigado pelas 10 estrelinhas! Tamo junto, mano! Obrigado, viu? Ó, cara aí fez chazinha também! O doutor está testando um material de contato novo pra prótese! Eu queria saber se a lua anda à noite na terra quando o sol caminha! Tô louco, bicho! Eu me escapo! A abertura daqui é porque agora é só musiquinha! Apertar R1? Ah, tá! Nem vi que tinha opção! Mas queria mais ação! Fazer puzzlezinho é chato! Chá de capim santo! Chá de picão! Ui! Chá de picão! Pessoal, vai deixando o like aí! Olha que legal a roupinha rasgada! Eu preciso de uma roupinha nova, pô! Vai tomar também? Hã? Passou? Valeu, Giovanni! Pega, mano! Valeu, irmão! Obrigado, viu? Obrigado por conferir as estrelinhas! Gente, confiram as estrelinhas, viu? Clica aí na estrelinha pra ver se não tem 75 grátis, viu, gente? Saiu um novo episódio do Jameson! O que o meu fã número 1 achou da prisão do Fisk? É, o Jameson! Está no ar apenas os fatos com o J. Jonah Jameson! Onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer! Duas vezes! Duas vezes! Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim de Águia! Valeu, João! Obrigado, mano! Valeu por conferir as estrelinhas, mano! Tamo junto, meu bruxo! Obrigado, viu? Cara, o Jameson é muito bom, né? Apenas os fatos com o J. Jonah Jameson alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem! Vamos às ligações! Fala! Obrigado, viu, João? Valeu por conferir! Será que estava jogando God? Era eu mesmo, mano! Estava jogando God hoje de tarde! Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não! Eu sou encanador! Ah, ótimo! Então conserta a minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime! Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma interna e um monte de correntes de ouro acha que é o próximo poderoso chefão! Uma guerra de gangues vai terminar... Mas aquele imbecil tem uso da mínima? Claro que não! Ele apareceu na TV! Isso que importa! Bom, agora os canos de corno e não custam mais o olho da cara! Até essa guerra comenta... Cássio Cavalcante também! Valeu, Cássio! Obrigado por conferir aí, mano! Tamo junto! Muito obrigado, viu? Spider-Man é esse! É o Spider-Man de 2018! Só que essa versão é a que lançou hoje do PC, né? Olha o Brumar! Que coisa me chama! Parece GTA! Um infiltrado? Talvez! Olha a cidade! Não dá aberto, né? Agora preciso consertar essas torres! Rápido! E você me chamou? Ah, que fofo! Só chamei alguém confiável! E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar! Por isso o chão saiu do... Não é o chão, é o rã! Se quebrar algo, vou cobrar! É o rã do Velozes Furiosos! Fala, nostalgiando! Beleza, mano? Vamos ver essa torre! Trocaram as bandas de entrada! Que sutil! Ah, esse puzzle aqui dá pra fazer, né? Ah, do Play 1zão, é verdade, mano! Do Play 2 também, né, Mauri? Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita! GTA do Minha Aranha! Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro! Só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar! Tô vendo os dados de todos os crimes na área! Parece que tem uma invasão perto daqui! Certo! Minhas unidades estão... Relaxa! Eu cuido disso! Vai! Fica de olho! Tamo junto, nostalgiano! É nóis! Também, viu? Sextou, meus amigos! Sextou! Vamos dar-lhe um pau nesses vagabundo! Acho que esses caras não esqueceram a chave! Ó! Tá, inimigos! Caramba, corpo a corpo bloqueia a maioria dos ataques! São vulneráveis ataques aéreos! Tem... Ok! Carai! Tô, elétrica! Tá, olha só! Tô! 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 Agora tem um caso de agressão aí perto. Dá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Agente Spider. Chama de Agente Spider. Então você é a X-9. Maranhão de Play 2, já joguei também. É, é ela mesmo. Eu mandei sair! Clicando no comentário que tá fixado aí, ô Giovanni. Aí tu vai pra um site, no site tu coloca teu nome, coloca o valor que tu quer mandar, e coloca... Tipo, e daí vai criar um... E aí vai criar um... Um código, tá ligado? Aquele código tu pega e copia pro teu... O teu aplicativo do banco, entendeu? Acho que eu fui meio confuso em... Me explicar. Mas é bem legal, o Pix aparece na tela daí, entendeu? Caramba, mano! Vai embora, cara! Seguiu subindo pra Redway e um duende acabou com ela. Pior que não tem um duende verde nesse jogo aqui, né? Toma! Legal, o que mais? Eu sabia que o Jameson tava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Hora pra acabar hoje? Você tem aonde ir? Tem não. Posso me cuidar sozinha? Tem hora não. Claro que sim, mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade, juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Tadinha. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. Spider é aranha. Sei lá. Baratão, mano! De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você tá narrando a si mesmo? Quê? Não. Claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela jogava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Ok. Acho que posso ajustar as torres pra rastrear mais do que crimes. O comentário tá bugado. Como faz Pix? Giovanni, no comentário que tá fixado, tu clica ali, mano. Clica ali que tu vai ser redirecionado pra um site. Naquele site tu coloca o valor que tu quer mandar. E coloca teu nome que tu quer que apareça em uma mensagem, tá ligado? Aí, depois, isso daí vai criar um código. Aquele código tu pega e coloca no teu aplicativo do banco onde tu faz o Pix, entendeu? Ah, pegar as mochilinhas agora, né? Agora que eu lembrei. E aí, Emerson, como é que tá, irmão? Tudo bem? Com as minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Vamos que liberava a roupinha do filme, né? Aqui tem poucas. O cardápio do meu primeiro encontro com o MJ. Queria... Mochilinha. Tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve. Parte homem, parte aranha, agente total. Abra o cofre. Vai! Oi, gente. Trocar essa roupa, né? Spider-Man, atire! É legal ficar com a câmera fixa. É legal ficar com a câmera fixa. Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim, num trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Easy, easy. Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Nossa pessoa, hein? Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é para os jovens. E o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, digam o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri? Yuri, você tá aí? Acho que ela não conseguiu conter tanta emoção. A dor na cabeça já matou o cara também, né? O avador do Miranha, pô. O cara levanta um carro. A cidade é bem grande, né? Porra, é? Ferro. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, lisinho. Tamo junto, aranha. Os instrumentos para o conserto estão no laboratório. Será que o doutor Octavius já foi? Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volta para limpar o laboratório? Não, não. Vai jogar e a da gold hoje? Não entendi, cara. Não entendi, amor. Namorazinha, meu bruxo. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Vamos lá então, né? Ajeitar minha roupinha de Miranha. Maluca aqui, que é em cima do prédio? Várias malucas. Para falar a verdade, eu não sou muito fã da indústria farmacêutica, especialmente a difunda de quintal. Toma. Toma outra. Toma outra. Oié. Não tem coisa melhor do que estourar uma negociação de remédios ilegais. Aguenta firme, galera. Um camburão bem legal... Toma esse cascudo. E aí, miséu. Beleza, mano? Agora que eu lembrei que eu não te mandei o site, né? Para te baixar, tu já achou, não? Ah, é para abrir isso aqui. Ah, é lá do outro lado. Foi lá agora. Depois lá. Abriu o mapa, né? Esperando tu mandar. Me lembra depois, tá? Eu te mando lá. Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreta. Joga muito bom, Felipe. Muito foda. Estamos tentando melhorar o hardware da prótese. É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele. Como na vida real é por causa do ray tracing, né, mano? O doutor estava tentando melhorar a granularidade do atuador. Legal. É o que dá para pular isso aqui. Melhor coisa. É o que dá para aumentar a força do aperto da prótese. Até a Sony sabe que esse tipo de... É bom evitar aperto... Interessante. Esse tipo de puzzle é chato. O doutor está integrando um sistema básico de... É para PC. Essa versão que eu estou jogando, sim, Pedro. Muito legal. A versão que eu estou jogando é de PC, sim. Mas tem para Playstation 4 e Playstation 5 também, tá? Lançou hoje essa versão de PC. Pronto. Isso vai ajudar... O doutor está tentando reduzir o consumo de energia geral da prótese. Pronto. Ótimo. Muito mais eficiente. E provavelmente mais seguro. Vamos lá ajeitar a minha roupinha de miranha. Só que está chegando e já vem deixando o like, viu? E clica na estrelinha para ver se tem R$75 grátis, viu, gente? Dá uma olhada lá, Rafael. Salve, Neto! Doutor Octavius, eu... O que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. E aí, Vitão. Beleza, mano? GTRP, Pedro. Boa noite... Boa noite, Junior. Vou chamar de Junior. Pode trabalhar. Boa noite, Junior. Tudo bom? WJR. Imagina, né? Para ser chefe do miranha. Percebe seu e-mail. Verifique seu e-mail. GTA Roleplay? Estou ligado, mano. Mas não curte GTA. É RP, não. É um jogo muito foda, né, João? Peter, a revelação do seu segundo emprego como alfaiate... Aranha branca, é? Tem vários trajezinhos já, mas não vamos usar o do jogo por enquanto. Deus do filme, né? Dos filmes, né? Roupinho que o Octopus fez pra nós. O Octavius, né? Isso deve servir. Pessoal novo, não esquece de seguir a gente, viu, gente? Segue nós. Olha que roupinha massa. Isso aí, só tô atrasado. Caramba. Tá bonitão, hein, Spidey? Mas eu também curti bastante o outro bonequinho, tá ligado? Mas é questão de adaptar, mano. Fazer aquela torre ali, certinho. Nerd Parker. Nós temos esse Spider-Man, obrigado, de qualquer forma. A mochilinha ali perto, ó. Top demais, né, Felipe? É topper. A mochilinha aqui, ó. Spider-Man, acho que descobri como os homens do Fiskman tiveram tudo funcionando. Canteiros de obras. A flor de lapela da formatura. Foi de... Dois pontos de habilidade? O que eu vou usar? Foco perfeito. O que que é esse aqui? Abates surtivos geram muito mais foco. Plantei e derruba inimigos enquanto... Ah, esse aqui é muito... Pontinho. Rapidamente, enquanto eu vou girá-lo. Vou atirar a arma dele. Legal. Spider-Man, acho que descobri como os homens do Fiskman tiveram tudo funcionando. Esse é o do Play 5, é o do PC, mano. Lançou hoje essa versão, Luiz. Ela é um pouco melhorada do que... Tipo, do que... Em relação ao PlayStation 5, tá ligado? Um pouco mais aprimorada. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise... Será, João? Sei não, hein, mano. Tá bom. Bom, vai saber. Ele parece ser mais novo esse daqui, né? Que lá tem uma carinha mais rudeada. Tem mais uma torre. Vamos fazer ela que nós estamos aqui pertinho. Mano, o gráfico do jogo é muito bonito. Tá louco. Valeu a galera que tá seguindo a página. Valeu, Caroline, por compartilhar. Tamo junto. Devem lembrar que quando a lei erdei sobre o sistema de monitoramento de crimes... Alguém sabe o nome ser artinho pra me achar no PC? Marvels Spider-Man. Sabe por quê? Fala, Jairo. Porque alguém caiu na real e percebeu que é uma violação dos direitos civis? Não. Porque aqueles... E aí, João? Eu sou pateta. Uh! Então o dinheiro dos impostos foi pro lixo. E não podemos fazer nada. É o mais perto que se chega de um criminal feliz no mundo real, meus jovens. Pô, Miranha. Sobe aí, velho. Um crachá de visita da... Amanhã é dia? É dia de quê? Boa noite, meu filho. Boa noite, mãe. Tudo bem, Caroline? E aí, meu filho. E aí, meu filho. Eu tô num canteiro de obras do Fisk e parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui. E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir. Deixa eu bater... Ah, bom. Aí sim. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Tá. Poderosa rajada. Tá bom. Tá bom. Day de impacto. Eu não lembro o que faz. Ah, tem que usar as fichinhas pra aprimorar. Crimes. Só pra melhorar, já? Uma ficha de crime pra melhorar. Acho que isso pode dar certo. Salve, Jairinho. Bão demais, com certeza. Ó, o Xará. Tão jogando agorinha esse jogo. E aí, Anders? Beleza, mano? Tudo tranks, meu Xará. Legal. O doutor ficaria orgulhoso. Não acredito que o Spider-Man... Valeu, João. Muito obrigado, mano. Uma cigarra ao contrário. É p***. Boa noite. Tô indo nessa. Ó, não foi, João. Pera aí. Eu perdi pra dar... Ah, tá. Foi o João. Foi o João. Valeu, João. Tamo junto, mano. Mas tá cedo, hein? Tá cedo pra ir, velho. Cedo demais. Toma. Beleza. Playstation 4, Playstation 5 e PC, Eric. Hoje ele lançou a versão de PC, viu? Vou pegar todo mundo devagarzinho, na maciota aqui. Muito obrigado pelas estrelinhas aí, viu, gente? Galera, clica na estrelinha que vocês podem ter 75 grátis, viu? Ah, minhas costas. Pra, né? Maluco aqui na beiradinha. Ela não me viu, mano. Ela não me viu, velho. Uma cucadinha. Ah, depois nós vamos pegar isso aqui tudo junto. Ah, eles me viram. Tá bom, tá bom. Esse é o Spider-D. Ah, legal. Toma. Ô, louco, mano. Tá vindo mais. E aí, Kazezinski, salve, mano. Tudo bem? Toma. 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 Vamos lá! Eu não vou fazer isso! Drogra, acho que chamaram os amigos. Vai ter um péssimo dia! Eu quero que a sua cabeça! Isso não é justo! Porra, tem inimigo pra caramba! Bem-vindos à festa! A regra é não entrar de sapato. Não sei o que vocês entendem. Então vamos lá! Comprar uma! Fala, Vinícius! Tudo bom, mano? Caramba! Que porra, mano! O que você tá fazendo isso? Ah, eu vou morrer! Eu vou falecer, pai! Vem me acertar com isso! 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 Vem ele no céu! Vem me acertar! Ah.. Alguém quer se rever? Não! Passou! Vem me acertar com sua cabeça! Ui! Caramba, velho! Achei! 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 Eu fiquei longe de todos os aparelhos! Não! Não! Isso pode ser errado! Ok Fala, eu tô olhando o Becker Tudo bem? Então tá bom Ok, Watanabe Tanto de inimigo ali Pra achar todos os canteiros de obras do FISC Eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento Pra ser mais preciso De habilidade, só tem um Deixa eu ver aqui o que que tem aqui É que o jogo é tão bom, tipo, de jogar, tá ligado? Não se importa do jogo não ter... Acho que ele não tem, pelo menos Se tiver, o cara não se importaria De não ter um... Fast travel, tá ligado? Aqui, de boa, aqui, ter olhando jogar Eita, é o meio olhando Joguei isso no 360 É o 360, é esse aqui, não? Não, tinha esquecido como é legal Vou ver se acha outros locais importantes pra fotografar É esse aqui Tu não jogou no 360, mano? Beatdown Vai acabar que hora? Não tem hora, mano Ah, é o Sr. Lee Alô? Peter, é o Martin Lee Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito Ah, tá bom Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí Ótimo Até mais tarde Bom, tem um tempo sobrando Vamos ver o que tá rolando pela cidade Jogou no Super Nintendo? Ah, e sim Aquele lá do espetacular Ah, e já é outro, né? Rogério Silva, seja muito bem-vindo aí Tô de bola Tem um monumento ali embaixo Tirar fotinho, né? Opa, desculpa Você não pode ser ele Cara, e é isso? Vai ser ele Você tá tirando a foto por quê? Coitado, mano A ação de despejo começa na sexta A não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia Passar bem É, passar bem A vida é dura, Miranha A vida é dura Preciso de apoio para uma perseguição Oi, Sr. Nito Oi, Peter Estamos prontos para a festa Quando quiser Esses dias eu usaria o Homem-Aranha do Play 1, mano Muito bom Pegue eles pra nós, polícia Pelo menos eu vou ter o meu celular Vai, vai, Pedro Agora eu fiz Aqui é só parar Ui, volta A quanto tempo Nossa, velho Caralho Que que eu quebro o controle, pô? Seguradores de carro já protegem contra teias? Isso é uma ideia milionária, hein? Trajezinho que tem Eu dou filme Espera depois Não sei o que está acontecendo ali, velho Vai jogar amanhã God? Eu não sei, cara Que eu vou jogar amanhã Talvez Um gráfico melhor no SEGA? Eu também lembro Tá louco, né? Tá de sacanagem o Itmin Até lançarem esse daqui O do Play 1 era o melhor de todos Iranhazinha do Play 1 era foda, mano Que pô? Todas as unidades 1034 Repito, delito reportado Preciso de unidade no Central Park Não sei o que está acontecendo ali, velho Tá dando treta ali, velho Bem aqui onde eu estou Não posso deixar que eles machuquem aquela vítima A roda punk é aqui? Da hora Eu percebo a ironia disso Mas espero que vocês aprendam A não bater nas pessoas Obrigada Antes era seguro aqui Tá bom Tá bom Tá bom Ali onde eu quero ir Ali é Vamos abrir o mapa, né? Vamos fazer uma missãozinha Depois a gente pega os bagulho que tem que pegar Salve, Carlos Segundo jogo que eu consegui platinar em toda a vida O Tover Raider de 2013 O Tover Raider é muito foda, mano Mas esse mira, hein? Que é mais fácil Peter, boas notícias Acho que aparei as arestas com o conselho Se o teste com o cabo texidor der certo amanhã, estaremos bem Que maravilha, doutor Estamos de volta Por hora, enquanto nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito Você estará no teste amanhã? Com certeza Vai dar tudo certo Vamos mudar o mundo, doutor Por mim, não inicio mais nenhum incêndio Ah, tu não incontinuou Que tenhamos sucesso Como assim, mano? Eu só zerei isso aqui uma vez com um play emprestado ainda, velho Eu peguei o play emprestado do amigo meu Com play 4 ainda Como eu queria jogar esse jogo no PC, hein? Na torre? Vamos além nela que estamos perto A torre não é tão longo, mas tem muita coisa secundária pra fazer sim, velho Eu quero jogar do Miles Morales Vai ser pro PC também no final do ano do Miles Morales, tá ligado? Vai ser bem legal também Pois é, depois da meia-noite eu vou jogar um Resident Evil 4, eu acho, tá? Tem um tempinho que eu não jogo Com o Resident Evil 4 disponíveis, temos uma invasão Suscitando mais refocos na região de Platinum Que lindo Desculpa Meu Deus, que parte pesada Faz um Leninha-se de uma vez Tercam do calma Coincione Jestem Preciso ter mais cuidado com os meus queridos fãs Capangas do Wilson Fisk disfarçados Fala Moisés, tudo bem, mano? Tem que clicar na estrela, mano Tem que clicar na estrela aí pra ver se vai ter as grátis Vai ter aqui Hora da luta Caramba Três fichas de crime Dá pra melhorar um bagulho, né? Vou botar mais modificação no traje, legal Como é que eu coloco? Positivo O motor de terra recarrega mais rápido E aumento Para dar-lhe Ah, precisa das mochilinhas pra melhorar também as coisas Tem que enrolar ele até alguém aparecer Ok, ok Ok, ok Atenção, unidades. Assalto reportado. Suspeitos armados. Denúncias chegando de Little Tokyo. Onde foi que eu pus a minha bala? Pai. O senhor ali deve estar na cozinha, se preparando para a festa. Está na festa. Foda-se, caguei. Ei, Martin, desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Vem ser a tia May agora? Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas, né? Não, 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 não. Tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... Ah, eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Ahn... Peter... O que aconteceu? Quer dinheiro? Ai, caramba, cara. Meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô... eu tô... eu tô bem. Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Olha o Peterson. O que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos... Você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui... Você sacrifica tanto e... Não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há cinco anos, você chegou aqui... Inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você... Que me inspira. Obrigado, May. Por tudo. Há muitos anos de serviço. Palmas, palmas. Acabei. Obrigado por organizar tudo isso. Fala, Júlio César. Tudo bem? Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que ir. Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Obrigado. E aí pessoal, como tá o jogo? Como você acha que tá? Eu tô ganhando. Então tá bom. A gente fez missão local, fica desbloqueado. Fica bloqueado. Ah, pode crer. Eu não vi nem gameplay dele. Mensagem da Yuri. Ele é melhor que esse daqui ou não? Oi. O alarme da casa de leilões vem tendo... Ah, esse é melhor? Já respondeu a minha pergunta. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer cena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido. O que o Kingpin esconde no armário? Atenção, unidades. Relatos de narcotráfico em andamento. Incidente em curso perto da Grand Central. Vamos ver as colequinhas desses vagabundos. Trato com criminosos. Sempre juntinhos. Tô pra falar a verdade. Eu não sou muito fã da indústria farmacêutica. Especialmente a de fundo de quintal. Ele tá jogando sujo. Toma. Caramba, mano. Caramba, mano. Depois de perder os meus pais e o tio Ben... Teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Não, eu... Eu nem sei o que. Ah, eu acho que o senhor ainda precisa da minha ajuda. Apanhei igual um louco. A gente se vê, querido. Eu te amo. A cidade do Miles é mais bonita, apesar de ser o mesmo mapa. Porque ela tá com a temática mais de inverno, né? De neve e tal. Fazer essa outra torre ali, aproveitar. E a torre dos engajadores ali? Legal, né? É Play 5? Tô jogando no PC, Alisson. Essa é a versão do PC, irmão. Tem uma mochila bem aqui. Eu vi que dá pra pular a animação. Salve pra Nova Marinha, Mato Grosso. Salve, Almir! O que dá pra fazer aqui no dispositivo? Ainda não dá. Bicha de crime. Falta... É, falta bastante coisa ainda. Agentes, respondam. Testemunha relatou o tráfico em curso. O lugar é na Catedral. A cidade bonita, né, cara? Tá louco? Deixa eu adivinhar. Esses caras não estão trocando figurinhas. Galera, cês não podem ficar fugindo do imposto de renda desse jeito. Não foi como eu pensei que as coisas iriam. Isso vai doar. Tô começando a achar que estamos em casa. Tô perdendo eles. Tenho que alcançá-los. Tô deixando ali na cadeia, por favor. Toma. Ô, louco. Deus tá vendo, hein, jogo. Ô, louco, mano. O jogo tá passando por dentro dos prédios. Há quanto tempo? Que isso, jogo. Que falta de educação? Aqui é só parar. Fala, Souza João, tudo bem? Que legal. Bugzinho normal, né? Bugzinho normal. Tráfico de drogas talvez seja de atividade criminosa que eu mais odeio. Tá entre as cinco mais. Ou cinco menos, o que seja. Cinco mais ou cinco menos. A polícia tá a caminho. E eu já vou. Mais mochilinha. Eu também acho legal ficar procurando item, tá ligado? Com essa parte do uniforme original do choker, eu descobri como me proteger das explosões. Mas é claro que eles sempre evoluem, né? Ou de, sei lá, de fibra, de carbono, parece. Massa. Jogo pesado, cara. Gráfico também tá. Bastante coisa, não. Modo bem alto. Partículas de movimentação mesmo. Também. Tá bom demais. Mais levinho, mano. O jogo não tem um bugzinho? Pois é, mano. Mas, ali, foi um puta bugzão, né? Eles já estão arrombando. Então é melhor eu não deixar eles entrarem. Spider-Man, atire aqui. Vocês não têm cara de chaveiros. Cuidado pela cabeça! Toma! Dica de especialista. Se você não é bom de invasão, melhor não invadir nada. Requisitos pra rodar. Cara, ele não precisa de um PC forte, tá ligado? Quer falar as configurações do teu PC aí? Se não me engano, um i3 de 5, de 5ª geração aí já roda. E a placa de vídeo, cara. Acho que é uma GT-900 e alguma coisinha, assim, mínima, tá ligado? E uma RX-550, se não me engano, também já roda. E aí, ó, tudo tranquilo, mano? Onde que tu tá? São aqueles jetpacks que são os piores. Verdade, mano. Agora que eu lembrei desses agentes chatos, velho. Verdade. Bugzinho de leve, né, mano? Eu tô perdendo a paciência. Onde tá a pasta? Salve, Gabriel Ferreira. Tudo bem? Tudo tranquilo? Aí sim, favor. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre, se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Vamos numa ciota. Yuri, o alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidade. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou pegar ele aqui. Quase deu bem pra ti. Por quê? Eu nunca joguei esse game, hein, Joel? Esse casulo de teia parece tão aconchegante. É verdade. Concordo contigo, Miranha. Vou jogar teia do alto. Opa, cuidado. Fica quietinho agora. Tem alguém vindo. Alguém viu nada. Ah, pode crer. O que acontece, mano? É só sono, meu brother. Eita, caralho. Se tem alguém aqui, onde está? O que acontece, irmão? Não, não. Vamos lá, Peach. Os vilões vão fazer maldades. Lá, JIN, Zin Dadian. Tem alguém. Não, não. Se você não atacar os inimigos no ícone de perigo, o farol vai ser derrotado pro... Como é que é? Pode atrair inimigos lançando até em superfície. Tá bom. Um anúncio... Um anúncio.. Iloso. Um anúncio. O que pode atacar? Pá, JIN, Zin Dadian. Um anúncio. Um anúncio. Um anúncio. Um anúncio. Um anúncio. deem, né, mano? Eu nunca joguei nenhum. Isso com certeza é dar. Parado. Amigo, se eu ganhasse dinheiro toda vez que falo isso... Só o do Peter, ó, apoio. O do Miles vai lançar no final do ano. Oi, Pete. Oi, Mary Jane. MJ, o que tá fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom, eu tava... Ah, eu acho que isso é seu. É, valeu. O Rob te pediu pra cobrir uma invasão pro Clarim? Bom, o Rob não sabe que eu tô aqui. E não era uma invasão alguns minutos atrás. Hã? Vou explicar. Agora eu vou jogar com ela, né? Se eu não me engano. Rato pra caralho. Pode crer, eu não pode crer. Oi, Mary Jane Watson, vou escrever sobre o leilão do Fist. Olá, o Craig disse que seria amanhã. Eu gosto de adiantar as coisas. Bom, eu não. Você tem que voltar amanhã. Certo. Tá bom. Desculpa. Oi, Craig. Não, desculpa. É que... Vamos precisar de outra matéria de capa. Não sei... A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Certeza? Você tá aqui. Vamos aproveitar a chance. Obrigada. Ah, vai com calma, Ria. Não cria expectativa. Se for pra ser, vai ser, meu bruxo. Como assim, Jona? Não entendi. Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar. Certo. E o latão? Bah, pior que eu tomei remédio antes. Mas eu acho que é uma boa, né? Eu comprei o chapizinho. E o latão? Eu que te pergunto, Valver. E o latão? Toque na arte. Rodalhe. Rodalhe. Peraí. Lindo. É um Mifune? Exato. O senhor Fiske tem... Um gosto apurado. E? Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional. Fiz várias vendas pra ele. Vamos prosseguir, por favor. E aí? Verdade, tô bem de boas na real. Pois é, mano. Não sei, hein? Não sei. Quando você acredita, tô no 4G de novo. Complicado. Tem que pensar nisso aí, ó. Isso aí que tu tem que pensar bastante, ó. Cortado. Cortaram? Ah, cortaram. Baixa uma VPN aí, caso acabe tua internet, mano. Ih. Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi. Os dois Nils são tão imponentes. Dá pra ver porque eu fiz que gostava. Faz o estilo dele. Ele adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio. Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não. Não. Claro que não. Não que eu soubesse. Note os entalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial. É que um amigo da promotoria disse que o Fiske vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubos. Eu... Não sei nada sobre esse assunto. Ah, eu sei. Só tava pensando, agora que ele foi preso... Se você já notou alguma coisa estranha... Guaraná? Aham. Na verdade, eu não tenho muito tempo. Guaradazinho diferenciado. Salve, Júlia. Como é que tu tá? Tudo bem? Eu não sei qual a primeira promotoria sobre o artigo. Ele disse que seu nome era família. Tudo tranquilinha? Fique bem aí. 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 O que que eu tenho que fazer? Ah, espera aí. Reconheço essa estátua. Tenho que fotografar. Consegui. Craig, eu te ligo depois. Querida. Por favor, eu acho que é hora de você ir. Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem. Me siga. Fala, Almi. Tudo bem? Sim, aí sim. Só o ouro. Pois é. E você nunca mais vai voltar. Jogando no miranhazinho. O banheiro é logo ali. Não demore. Claro. Eu já volto. São caguedes. São caguedes. Caguedes, pô. Caguedes. 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 Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Não. Ela está aqui agora. Tenho que entrar na sala dos fundos. Se a estátua é o que eu estou pensando, a história ficou bem... Obrigada. Como assim ele precisou remarcar? Maciotinha. Quem não é sua repórter? Quem é essa, Craig? Quem está na minha casa de leilões? Ui. A casa me viu. Não. Acho que você não vai resolver nada. Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa. E depois disso, você vai se ver comigo, Craig. Caramba. O Peter me falou disso. Você deu certo? Eu fiz o que usava para esconder provas. Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre. Mas como? Oh, coisa boa. Que bom, né? Três minutinhos. Eu e outras deles. Mas parece diferente. É? Está de boa? Que bom. É bom que ele acostuma, né? É bom que daí ele acostuma. Só tem que deixar a estátua do mesmo jeito. Olha, gente. Ela deve ser bem... Vocês pelo Ragnarok... E é, Agel. Como é que está, mano? Está bêbado? Oh, coisa boa. Tudo tranks ou Jaguara? O Jaguara mesmo, se é Agel, mano. Vocês pelo Ragnarok... Mais ou menos, que daí eu não vou ter o Play 5 para jogar, né? Aí eu não vou me importar tanto assim. Por que que eu tenho que olhar lá? Tem que mexer na estátua? Obrigado, galera, que está deixando o like. Quem puder compartilhar aí, gente. Compartilha. Tem mais coisa aqui para olhar. Aqui, ó. É? Baixo, direito, abaixado. A mãozinha aqui, ó. O Catavo com mencionou duas poses. Boca fechada. Braço esquerdo abaixado. Palma direita virada para frente. E se tentar virar a cabeça? Boa. Está quase. Mas ainda falta uma parte. A causa que é mais fácil, né? Dizer que te amo. É, ama. Claro que ama, sim. Eu preciso... É, que eu te amo. Ele está segurando alguma coisa. Tá, tá, tá. Ok. Vou pegar o pauzinho ali, ó. Ui, que delícia. O jogo é bom demais, sim, velho. Jogão. Bom. Tem algo errado. O que é que tem errado aqui, velho? E qual que ele está segurando? Se é esse mesmo. O maior. O maior. É só a nossa distância. Tu que é fazido, que não aparece mais aí. Não aparece mais na live. Esse aqui? O que é isso? É. Já casou? Onde? Já. Me perdeu para sempre agora. O que é isso? Mais um mês. Vai ter que aparecer mais na live. O que é bafo? Salve, Renan Victor. Como é que tu está, irmão? Não tenho tempo nem para ti, mas e para mim? Eu não sou importante para você. Com licença, senhor. Você não pode... Toma. Toma na cara. Cadê a estátua? Lá. Lá. Lá dentro. Machista. Valeu, irmão. Tamo junto, Argel. Eu estou bem feliz também, cara. Está bem bom aqui. Muito obrigado, viu, velho. Muito obrigado mesmo. Só que tem que aparecer nas lives, né? Ou já agora, velho. Estava tentando chegar na saída. Quando eu te vi? Tem sorte de estar viva. Voltou, Ryan. Cara, que eu salvei há cinco minutos. Olha, eu não sei quem são os mascarados, mas eles querem essa pasta. E eu não consigo tirar ela daqui com esse lugar lotado. Ryan. Tá. Beleza. Você se esconde ali atrás, eu acabo com eles e você foge quando estiver tudo limpo. Bom plano. Tá certo. Traz ela para a live também, ria. Bom te ver, Pete. É, bom te ver. Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro. Engraçado. Foi exatamente assim que eu imaginei. O Ler Brabo é foda, né, mano? O Ler Amargurado é foda, mano. Foco, Pete. Foco. Sim. Tá certo. Sim. Tá bom. É melhor me livrar desses caras antes de continuar. Dá para prender ele no teto? Tia Amanda assim eu fico bobo, mas tu já é? Não precisa ficar. Por que aqueles caras aquiriam pôr? Faz os mais pau no cú, né? Ah, ele me viu. Não é possível, velho. O cara me viu. Oh, droga. Ih, ria. Ih, mano. Para com essa porra aí, meu irmão. Calma, ele para cá, ó. Ok, Pete. Estou escondida perto da entrada. É só dar um sinal que eu fujo. Pode deixar. E a pasta? Por que aqueles caras aquiriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo. Contrataram o FISC para fazer um laboratório de pesquisa secreto para isso. Não disse que... Era para ter chamado aquele outro maluco ali, velho. Ah, tinha outra aqui, mano. Ah, tinha outra aqui, mano. Não sei se vocês perceberam. Fá tu, mano. Fá tu. Ok, Pete. Estou escondida perto da entrada. É só dar um sinal que eu fujo. Pode deixar. E a pasta? Por que aqueles caras aquiriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo. Contrataram o FISC para fazer um laboratório de pesquisa secreto para isso. Não disse que é o Bafo do Diabo, mas parece que assustou o FISC. Ele compara com a caixa de Pandora. Não é qualquer coisa que abala o FISC. Precisamos... Você é silencioso, pois é. Cara... Que merda. Vem cá, velho. Vem cá. Ok, Pete. Estou escondida perto da entrada. É só dar um sinal que eu fujo. Pode deixar. E a pasta? Por que aqueles caras aquiriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo. Contrataram o FISC para fazer um laboratório de pesquisa secreto para isso. Não disse que é o Bafo do Diabo, mas parece que assustou o FISC. Ele compara com a caixa de Pandora. Não é qualquer coisa que abala o FISC. Precisamos tirar você e essa pasta daqui. Aguenta firme. Roger, por favor. Não me machuque. Chave de perna do Miranha. Sempre adorei essa bengala. Tão elegante. Que isso? Peter. Que isso, Peter? Onde ela está? Eu juro. Eu não sei. O que eu estou dizendo? Ô, Thomas. Não faz isso não, Thomas. É melhor ficar quieto. É feio, Thomas. É feio, Thomas. Ô, mano. Tocadinha. MJ. Ih, rapaz, pegaram. Pegaram a pepequinha. Ai, coisa boa esses anúncios, papai. É gosto de ver anúncios assim. Pegar reféns não é legal, pessoal. Uau, o que é essa coisa brilhando na sua mão? Vocês são fantasmas? Nunca enfrentei um fantasma. Tipo, eu enfrentei espectros, mas, tecnicamente, espectros não são fantasmas. Toma! Todo fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. Ô, Valber, tu tá aí ainda, mano? Ah, parece que tem a ver com eletricidade, não fantasmas. Salve, Gustavo Silva! Como é que tu tá, irmão? Tudo bem? Salve, salve, meu bruxo. Toma! 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 Ui! Tranquilo você, tô bem também. Bem demais. Graças a Deus. Hum. Parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Quem? Dá o filminho, deixei no banheiro rapidão, gostado. Já volto. Você nem trabalha a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi, Mary Jane Watson, clarim diário. Você, você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas, eu, eu, não... E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fiske lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Miki? E os últimos seis meses nunca existiram? Ah... Olha o Stanley. Cadê o Stanley? Fala, Adriano. Salve, irmão. Tudo bem? Então, como vai tudo no Clarim? Hum, bom. É, bom. Recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tem uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então, esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Hum, acho que tem algo maior por trás. Não entendi. Cê estou. Não vamos falar só de trabalho. Ah, e como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscorp te contrataria, né? Uma ligação do Harry. Claro, mas... O trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu... Eu estou bem onde quero estar. Onde devo estar. Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em seis meses. Por que me chamou aqui, Pete? Sabe, só um... Só um jantar entre amigos. Amigos? Bora, Jonas. É o que somos? Cheguei, Jonas, velho. Se... 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 Dinheiro e... Chaves e... Hidratante de amora. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene. Te ligo depois? Vai. Está o Everton? Sério? Vai que eu vou junto, hein? Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. Que bonitinho. Nosso amiguinho Stanley. Oi, sou eu. O jogo está com uns probleminhas de otimização, mas bem pouquinha coisa. O Choker? Podem ser agarrados e jogados quando estiverem presos na teia. Mas relaxa. O Herman é só um molengão. Ele vai estar de volta a Riker para dormir. Aqui é dois. Vamos guardar. Já tinha que apontou o Celta? Não sei. Eu acho que já. Poder do Trage. Ah, dá para escolher qual que é o poder. Legal. Desbracinho. Relâmpago. Tô louco. Foco de batalha. Ata da teia é legal. É o que já está, né? Modificações. O que é isso? Ataques disponíveis. Positivos geram foco. Reduzo dano corpo a corpo recebido. Bora, dale. Mais. Os amigos demoram mais para detectar você no modo furtivo. Reduzo dano recebido por balas. Bora, dale. Scanner de longo alcance. Ah, dá para botar mais um, né? Aumento o alcance do Scanner de realidade aumentada. Ah, XP. Botar isso aqui por enquanto. Acabei de jantar com a minha ex depois de salvar ela de criminosos mascarados. E agora eu vou detonar um maníaco que usa ondas de choque para assaltar pessoas. Que pedia mais comum a sua, Peter Parker? Tudo tranks, né? Peter Parker. Tá pesado ainda. Eu vou botar aqui. Vou deixar. Um pouquinho aqui e aqui. Bastante. 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 A real é o problema de otimização do game mesmo. Tá carregada ali. E o jogo tá no SSD, hein? Perseguição em andamento. Eles precisam de apoio. Agentes disponíveis. Dirijam-se para o Teatro District. Eu vi uns homens no fim da rua. E pelo jeito tinham arma. Vou dar uma olhada. Valeu. Legal isso aí. Melhor eu parar eles antes que acabem causando um acidente. Eu só queria me certificar de que você não deixou nenhum equipamento que eu construí para o seu amigo. Eu não me importo com eles, mas eu aconselho a aparecer novamente. Eu não me importo com eles. Mas eles? Galera, se vocês dessem um sangue assim e um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Elástico é a gangue que não sabia dirigir. Salve, Caio. Tudo beleza? Tudo beleza? O que é isso? Ví, 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 ví. Sim, sim. E o R4 eu vou jogar. Eu tenho que reiniciar esse jogo. Iniciar ele aqui pra ver. Essas DLC desse Homem-Aranha são grandes, cruzada. Não vi nada da DLC dele também. Tô jogando no PC, ô Anthony. Tô jogando no PCzinho. Ah, meu jogo crash. Meu jogo bugou. Criado, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa live aqui. Eu vou abrir uma live de Resident Evil 4, tá? Vou jogar sim. Vou abrir agora mesmo. Tô com saudade de jogar um R4. E a gente já volta, tá, gente? Já voltamos aí. Não vou nem engancar vocês pra outra live. Aí quem quiser ver a live do R4, já segue nós aí, beleza? Pra que vocês seguirem. Já volto, cruzada. Já volto. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha.